Música Você entrou na academia, quer deixar de ser frango, não entende nada de exercício físico, mas entende de tecnologia e tem o Apple Vision Pro? Seus problemas acabaram. Agora nós temos um aplicativo aqui na App Store chamado Dynaholic. Você pode acessar ele aqui e aprender todos os treinos que você precisa para a academia. É isso mesmo, pessoal. Eu não recomendo ir com o Apple Vision Pro para fazer o exercício, mas dá para você aprender todos eles usando em casa e fica tranquilo e depois chegar na academia não faz feio. Então, lembrando que esse Apple Vision Pro só está comigo por um mês aí graças a BR Metaverse que cedeu para fazer vídeos e mais vídeos para todos os brasileiros aí conhecerem essa tecnologia maravilhosa. Então, vamos lá. Dynaholic Showroom. Temos aqui o nosso treinador, já está cheipadaço, né? Então, nós temos o treinamento aqui para iniciantes, dia 1, dia 2, dia 3, né? Que seria aqui um ABC, bem legal. E nós podemos clicar aqui, por exemplo, dia 1. Peito, bíceps e tríceps. E ele fala aqui, ó, os nomes dos exercícios que vocês vão fazer e também quantas séries ali vocês vão fazer. No caso, 3 de 15, 3 de 15, 3 de 15, 3 de 15. Olha só que legal. Por exemplo, vamos pegar o primeiro aqui, ó. Olha lá. Um supino reto no banco e ele vai te mostrando certinho o exercício. Não, ele não parou por aí. Você pode apertar lá em cima em Full View e olha só o que acontece. Claro, eu estou aqui na mesa do meu computador, né? Mas no Full View, cara, o cara fica na tua frente. Na tua... Está meio bizarro essa posição aqui, mas está bom. O cara fica na tua frente fazendo o exercício e você ainda consegue ver aonde vão ser as ativações no peito e tríceps. O movimento do braço dele ali, ó. Olha só que da hora, cara. Não, muito louco, muito louco, muito louco. A gente aperta para sair do Full View ali se quiser. Deixa eu pegar o boneco aqui, ó. Bota para lá. Loucura. E pode estar mudando o exercício e estar testando todos ali. Agora nós temos aqui Bent Over Barberow. Sei lá. Ah, uma remada aí, ó. Remada em pé. Olha lá. É muito iniciante, né? Mas vamos que vamos. Para eles é iniciante. E é um exercício ótimo, né, cara? Aí, ó. E ele mostra, né? Pega o ombro. Pega o bíceps. E ainda pega as costas ali, né? A ativação maior é as costas. Olha só que legal. Uma puxada atrás. Elevação lateral. Mostra onde pega, ó. Um pouco de antebraço aqui, ó. Pega o ombro ali, ó. Muito legal, cara. Muito massa. Crunch. Crunch seria o abdominal. Olha lá. Lembrando que aqui eu estou na minha mesa, né? O rapaz vai aparecer no seu chão aí, na sua frente. Fazendo e você pode até ficar do lado dele deitado e fazendo igual, cara. É muito bom. Olha lá. Que legal. Outro abdominal. Isso aí é o dia 2 já, né? Dia 1, dia 2 e dia 3 aqui, ó. Que seria um treino inferior. Pizza e cerveja. Caramba, que isso, louco. Treino no dia 3. Pizza e cerveja uma vez. Ó, os caras falaram aqui, ó. Dia do lixo já. Já mete o dia do lixo. Que vai ser ruim pra barriga. Depois... Que da hora. Os caras inventam cada coisa. E a gente tem aqui, ó. Ó lá. Agachamento. Você vai comer uma porcariazinha, vai fazer o exercício de perna. Que queima pra caramba. E muito exercício de perna. Olha só. 3 de 15, 3 de 20. Meu, cara. É loucura. Olha só. Legal pra caramba. E vai mostrando tudo aí, ó. Na sua casa. Ou dentro da academia. Se você for doido e quiser treinar com o VR, né. Olha só. Que massa, né, cara. E dá pra aprender tudo mesmo. Com certeza. Muito legal. Muito bem feito. E temos aqui, clicando em Exercise. Temos todos os exercícios aqui pra você estar olhando. Mesmo os que não estão ali. Você pode estar olhando. Tudo certinho. Olha só que legal. Temos exercício separado por músculos. Ombro, peito, lateral, tríceps, bíceps. Cara, muito legal. Glúteos. Olha lá. Quadríceps. Muito massa, galera. Muito massa mesmo. Equipamento. Olha lá. O nome dos equipamentos também. Ah, não. Separado por equipamento. A gente escolhe o equipamento. E ele te mostra o exercício que você pode fazer com o equipamento que você tem. Cara, é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Muito legal. Muito legal mesmo. Top pra caramba. E eu espero que você também deixe de ser frango. E vamos treinar agora dessa vez, vai. Deixe seu like aí. Navegue nas playlists pra não se perder. Verifique os links aí na descrição. Tem muito link legal da comunidade brasileira. Lá no WhatsApp. Tem o grupo VIP do canal também. Tem minhas redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook. E eu espero ver você por lá também. Valeu, falou. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.